Quatro pessoas ficaram feridas no desabamento de uma laje em Belo Horizonte. Um carro foi engolido por uma cratera. A laje entre o bar e o porão, abaixo do nível da rua, cedeu pouco depois do temporal. Quatro pessoas estavam no comércio e ficaram em meio aos escombros. Uma das vítimas foi o pai de Rafaela. Ele é o dono do bar. Eu estava fazendo a janta, mas meu esposo... Aí eles chegaram gritando, caiu, caiu e eles não conseguiam nem... A coisa foi tão feia que eles não conseguiam contar o fato. Só falavam assim, caiu, seu pai caiu. Eu não achei que ele ia sair daqui vivo, não. Porque ele estava todo soterrado. Aí os meninos gritavam pelo nome dele e ele não conseguia responder. Além do peso dos tijolos, das vigas e dos eletrodomésticos, havia o risco deste carro, que estava na garagem ao lado, descer mais e também atingir as vítimas. Quando os bombeiros e os socorristas do SAMU chegaram, as vítimas já haviam sido retiradas dos escombros por moradores da comunidade. O dono do bar e dois clientes foram levados para o hospital João XXIII com ferimentos leves e permanecem internados. A quarta vítima é o José, que foi o último a cair. De repente o trem desceu de uma vez, cara. Aí eu caí, eles caíam, primeiro caiu os três, depois eu caí por último. Eu dei sorte de ter morrido, eu estava mais no canto da cadeira ali. Se não fosse por isso, nós quatro tínhamos morrido na hora. Você tem que descer de uma vez, cara. Um perigo danado, nunca passei por isso na minha vida, nunca. Este vídeo mostra a movimentação de viaturas e ambulâncias do SAMU no local. Muita gente também acompanha o resgate no bairro Pindorama, na região noroeste da capital. Um vazamento de gastos chegou a ser controlado pelos bombeiros. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil, porque ainda há risco de mais desabamentos. Os danos materiais foram muitos, mas felizmente as vítimas não correm risco de morrer. Eu dei sorte, era para não estar aqui conversando com você aqui agora, não.